Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês se vale a pena fazer investimentos no Banco Sofisa Direto. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos fazer uma simulação aqui juntos e verificar se vale a pena ou não fazer esse investimento no Sofisa Direto, um banco digital para investimentos. Logicamente que você pode fazer pagamento de contas, recarga, transferência de contas Sofisa para outros bancos, de outros bancos para o Sofisa, porque é um banco digital. Vamos verificar então se vale a pena fazer uma simulação pequena e ver um comparativo da conta do Sofisa Direto. O CDB pós-fixado. Vamos ver aí na tela, conforme vocês estão me acompanhando aí, um mês, percentual do som do CDI, 100%, diário, valor bruto estimado R$10.054,22 para um mês, valor do imposto R$12,19, se sobraria líquido R$10.042,03. Vamos ver aqui para 5 anos. Então se o seu dinheiro ficasse aplicado 5 anos no Sofisa, no CDB pós-fixado, logicamente, você teria então 112% de rentabilidade, mensal de 0,58, então a taxa que eles iam aplicar na sua conta de investimento de 0,58 ao mês, anual é estimado 7,16, tá? Isso é a taxa de juros. Então você teria aí, você teria aí R$14.130,73, tá? Imposto de R$619,60, líquido você teria R$13.511,13, tá? Então isso aqui é uma previsão aí de rentabilidade pelo CDB pós-fixado do Sofisa. Tem gente que fala aí, mas eu não tenho R$10.000, eu tenho R$5.000. Então vamos simular R$5.000. Para 5 anos, você teria aí a taxa mensal de 0,58, anual de 7,16 estimado, total bruto R$7.065,36, imposto de R$309,80, líquido você teria R$6.755,56 para 5 anos, então seria R$1.755,56. A pena, Leandro, investir no Banco Sofisa Direto pelo CDB pós-fixado? A poupança geralmente está dando aí 0,42 e olha lá, né? Já no CDB do seu fim está dando 0,52. Então é alguns percentuais a mais que a poupança. Então qualquer investimento que você fizer no CDB, Tesouro Direto, é melhor que a poupança, tá? É melhor que a poupança. Agora, é preciso saber o prazo que você quer manter o dinheiro lá. Esse é o grande segredo, tá? Se você for colocar na poupança e daqui a 30 dias você vai tirar, mantém na poupança, que aí você não paga taxa nenhuma. Se você poupou só o dinheiro pra 30 dias no CDB do Pulsor Pisa, então você vai precisar aquela continha, né? Você vai colocar R$5.000 na poupança, na poupança, multiplica por 0, vamos fazer um cálculo de 0,42, vou fazer um cálculo assim, você coloca R$5.000 na poupança, multiplica por 0,42, mais ou menos uma taxinha básica aí que eu estou fazendo, vai te dar R$21,00. Então você quer ir com R$5.021, não pagaria juros e taxa nenhuma, tá? E no seu FII, você colocando R$5.000 para 30 dias, você vai ter R$5.021,02. Mesmo assim, no seu FII, você ganharia R$2.000 a mais, mesmo pagando R$6,09 de imposto, tá? Então você tem que fazer uma conta. Sempre que você fizer investimentos, você faz aquela conta. Na poupança você paga tanto, no Tesouro Direto paga tanto, no CDB está pagando tanto. Qual que eu ganho mais? Faz essa conta, né? Aqui no seu FII que eu estou vendo aí, está legal os investimentos, tá? O bom seria para 5 anos, que aí você chega lá, diz, para 30 dias, está te dando R$0,52 e para 5 anos, R$0,58, né? Então, parece pouquinho, mas não erra. Quanto mais dinheiro você tiver na conta, mais juros você ganha, né? Você quer ver eu fazer um investimento de R$250.000 para vocês verem o tamanho do negócio que é? Quando você coloca para 30 dias, você ganha no seu FII direto R$1.050 líquido. Quando você coloca para 5 anos, você ganha R$87.000 em 5 anos, né? Você pega R$87.000 para 5 anos. Esse dinheiro está paradinho lá, está rendendo, você não pôs a mão, R$250.000, você vai pegar R$338.000, aí, aproximado para 5 anos, né? Logicamente, R$353.000 bruto, imposto de renda R$15.490, isso R$250.000, eu estou fazendo um cálculo para vocês verem aí. Então, os investidores fazem isso, né? Aí você fala, ah, vou ficar rico. Você não fica rico dessa forma, né? Mas quanto mais dinheiro você aplica nos bancos aí e que te pagam uma boa rentabilidade, vale a pena sim você fazer isso. E o seu FISA tem garantia do Banco Central, que é pelo FGC, né? Então, se você colocar até R$250.000, está garantido. Se vai se quebrar, a pessoa fala, ah, se quebrar, está garantido pelo FGC, tá? R$250.000, está garantido aí. Eu não teria medo de investir nesses bancos com renda fixa, pagando ainda esse valor que está sendo pago aí. Vale a pena sim, ao meu modo de fazer análise aqui, entre poupança, entre bancos tradicionais e banco digital, está legal aí o pagamento que eles estão fazendo para o investimento na renda fixa CDB pós-fixada. Este foi o vídeo de hoje referente ao investimento no seu FISA direto. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera de Minas Gerais. Um abraço para vocês aí de Poços de Caldas, ligadinho no nosso canal. O pessoal aí de Varginha, também ligado aqui no nosso canal. O pessoal de Passos, bem aqui perto de Belão Presa, um grande abraço para vocês aí de Passos, de Minas também, né? O pessoal do Glória aí também, um grande abraço. Vamos Uberlândia, Uberaba e Tuiutaba, Triângulo Mineiro aí. Um grande abraço para todos vocês. E a galera de BH aí, Belo Horizonte, ligadinho no nosso canal. Baladades também, não deixe de assistir o nosso canal também, né? E Patinga, para concluir os abraços de hoje. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo com Deus!